Um projeto na região de Santo Antônio da Patrulha chama a população a construir a memória sobre sua cultura. O resultado são dois livros, Raízes e Raizinha, que foram publicados no final de 2020. Os livros apresentam relatos sobre pessoas, lugares e modos de vida de Santo Antônio da Patrulha e de outras localidades que descendem desse município da região metropolitana. A edição desse ano das obras contou com mais de 200 colaboradores. A ideia é chamar a população para contar sua própria história, como me explicou em entrevista a organizadora da iniciativa, a historiadora Vera Barroso. Santo Antônio da Patrulha é um dos quatro primeiros municípios criados no Rio Grande do Sul, em sede de outubro de 1809, por D. João, que veio de Portugal. E, a partir desses quatro municípios, é que hoje nós temos 497 no Rio Grande do Sul. Esses 497 são descendentes desses quatro primeiros. Então, dentro do primitivo município de Santo Antônio da Patrulha, hoje existem 78 municípios. Então, desde 1990, a cada ano, circulando em cada município, nós fazemos um evento que chama a população para escrever suas histórias de família, de pessoas, da economia, da sociedade, da religião, do folclore, da educação, de qualquer assunto, de memória e da história, do município que sedia naquele ano, como dos municípios que fazem parte desse quadrante patrulhense, que são 78 municípios. Então, este livro aqui, o Raízes, ele é do quadrante patrulhense, dos 78 municípios originários de Santo Antônio da Patrulha. E esse aqui a gente chama de Raizinha, que é o filhinho desse Raízes, porque ele foca Santo Antônio por Santo Antônio. Então, as pessoas são motivadas a escreverem memórias, lembranças, histórias. Então, aqui tem trabalhos acadêmicos, não acadêmicos. Se alguém é analfabeto, pede, então, para o netinho escrever um trabalho sobre o tema que esse avô quer escrever e por aí vai. Então, a gente chama esse movimento de uma verdadeira história popular. A população, ela é chamada para ser a altura, sabe, das histórias, das memórias, do seu lugar, das suas famílias e das coisas que envolvem os municípios. O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e com apoio da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, além de empresários locais. 500 exemplares serão distribuídos nos próximos meses para autores e instituições de memória. Um portal com versões e-book das obras deve ser lançado em março, ajudando a ampliar ainda mais essa rede de memória coletiva da coleção Raízes e Raizinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho